Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse lindo chaveirinho de coração. Antes de eu começar esse passo a passo, eu peço a vocês que deixe seu joinha e quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês ficarem por dentro das notificações do meu canal. Vamos lá para a lista de materiais. Você vai precisar da agulha 3,5, de uma tesoura e de um barbante. Eu vou usar esse barbante aqui. Ele é da Euro Roma. Barbante Euro Roma, número 6. A cor dele é Tuti Frutti. Vamos lá. Vamos fazer um anel mágico. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Agora eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois, três, quatro. No total, eu fiquei com cinco pontos altos. Agora eu vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Aqui eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Eita, o canarinho tá aqui cantando hoje. Agora eu vou fazer meio ponto alto. E um ponto baixo. Agora eu vou fazer três pontos altos duplo. Um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Agora eu vou puxar meu ponto. Agora eu vou puxar aqui, ó. Eu venho bem aqui na primeira, na segunda, terceira. Terceira correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo. Aí ficou assim. Que eu faço uma correntinha. Aí eu pulo uma, duas. Pulo um, dois. No terceiro ponto alto, eu faço dez pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Seis. Sete pontos altos. Oito pontos altos. Oito, nove pontos altos. Dez pontos altos. Aí a gente dá uma afastadinha aqui. Aí conta um ponto alto. Aí eu pulo um ponto alto, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Sem fazer nenhuma correntinha. Eu pulo um ponto alto, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço mais dez pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Três pontos altos. Sete pontos altos. Oito pontos altos. Nove pontos altos. Dez pontos altos. Aí eu pulo. Dá uma afastadinha assim pra gente ver o ponto alto. Se não, a gente pula ele. Um ponto alto. Eu pulo um ponto alto, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí tá ficando assim, ó. Agora eu vou fazer o acabamento aqui. Aqui eu faço uma correntinha. Aí no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou marcar aqui pra ficar melhor. Pra gente não se perder. Vou marcar. Vou colocar o marcador bem aqui. Pra gente não se perder. Aí aqui eu faço uma correntinha. Sem pular nada aqui na frente. Eu faço um ponto baixíssimo. Esse aqui vai ser nosso acabamento. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. um ponto baixíssimo, uma correntinha, 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 opa, uma correntinha, um ponto baixíssimo, 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 Uma correntinha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu faço 25 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco correntinhas. Aí, eu venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui, eu fiz uma correntinha, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. um ponto baixíssimo uma correntinha, um ponto baixíssimo uma correntinha, um ponto baixíssimo Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Chegou aqui, a gente arremata. Agora eu vou arrematar esse fio, olha só como ficou lindo, olha que acabamento lindo. Agora eu viro aqui, passo essa linha pra cá, vou caminhando aqui. Aí eu divido aqui, ó. Divido aqui, dou uns nozinhos. Vou dividir aqui, agora vou dar uns nozinhos aqui, ó. Deu um nó, o segundo nó e o terceiro nó. Agora eu ajunto aqui, ó. Dou mais umas caminhadas aqui. Vou caminhando. Aí, deu umas caminhadas aqui, agora eu corto. Agora eu vou cortar. Aí. Agora é esse aqui que eu vou arrematar. Eu divido. Eu divido essa linha. Eu divido essa linha. Agora eu vou dar uns nozinhos aqui, ó. Dá três nó. Primeiro nó. Segundo. E terceiro. Agora eu junto aqui as linhas. Eu junto essas duas linhas. E vou dar umas caminhadas aqui, ó. Por dentro aqui. Vou escondendo. Vou escondendo essa linha aqui, ó. Vou escondendo. Vou escondendo. Pronto. Agora eu vou cortar. Pronto. Aí, ó. Olha como ficou lindo o nosso chaveirinho. Eu fiz esse chaveirinho. Tem esse aqui laranjado, ó. Que eu fiz também. E esse rosa. Esse chaveirinho aqui é bom pra gente dar pra cliente da gente. Né? Pra cliente. Como brinde. Eu gosto desse. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe seu joinha. E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E ative o sininho pra vocês ficarem por dentro das notificações do meu canal. Tchau. Tchau.